Fala galera, fazendo mais um vídeo aqui, tá travando muito, eu tô com muita coisa, claro mas tá, mas tá tudo bem pessoal, eu já tirei algumas coisas aqui, tô continuando o vídeo, então já é a terceira vez que nós vamos gravar esse vídeo, então tá difícil, mas tem que acontecer mais uma vez, eu vou ter que mudar, tá, vou continuar o vídeo, vou fazer um vídeo aí, ainda tá. Tchau. 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 Pessoas Agora representando Meu Pessoas 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 Agora coloca aqui Agora Então, eu já peço. Isso. Gai. Isso vai ser. Tchau. 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 Fai. 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 Bora aí Vamos jogar muito solo Bora pro solo Bora pro solo Vamos jogar uma dupla Um trio, um esquadrão Não é tão lindo Vamos jogar muito hoje Tá criando Não pode se manifestar É só instala, isso olha É um juho já Mortacan Que ela me... Não? Minha Minha ponte vai pensar Ui Entrando, 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 ent O Papai Noel voltou, mamãe! Papai Noel foi muito tão bonitão A gente vai cuidar né? Por que não ela... Tá, eu vou ficar aqui... Qualquer lugar eu vou ficar aqui é uma melhorizada Ah, melhor que não vou ficar aqui Não dá o marinho O Papai Noel... É, eu acho que vai ser um pausso. Não vai, nunca importei isso, mas não é barulho. Eu acho que é uma boa, difícil de fazer. Ah, eu posso ser melhor. Ah, eu posso dar isso, e é melhor, do que isso. Hum, que na hora que é a garrafa. É que eu vou passar para o choque, para eu comer. Não, eu só posso matar. Eu posso matar agora. Eu acho que não matou. Não pra mim... Eu acho que tem uma... É uma... Subi. Ela não é barulho como se fosse, eu acho que não vou fazer. Tática, tática e saldo. Tática, tática não. Isso. Tática? Vai ter. Aqui. Antes que a gente coloque a metalização, vai ver aqui o do olho que vocês estão dando, pessoal. Matei! Matei! Matei, gente! Matei! Sou muito bom! Morri, agora morri. Sou bom o quê? Eu estou morto. Eu não bote. Matei! Eu não vou pular aqui sem abóbora. Ah, sim! Eu não estou morto. Eu estou morto. Eu não estou morto. Eu não estou morto. O cara se despremei. O cara se despremei. O cara se despremei da minha vida. Não, filho. Eu estou aqui vivo. Eu estou morto. É. Eu estou morto. o que é que eu tô usando aqui pra galera só um pouquinho tá, agora sim 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 tá,ered... tá, mais tá, então... E já que tem um carro que vai dar um carro que vai dar um carro que vai dar. E tá feito muito bom. Amém. 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 Eu tô na mira. Amém. 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 Galera. Eu se inscrevi em um pause. Não tirei o pause. Mas tá. Então hoje foi o vídeo de hoje. Eu já não tô vendo aqui. Do solo. Então. Tchamos amanhã.